Começa nesta terça-feira, a partir das seis da noite, conhecida como 18 horas, né? A nona semana de economia da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campos, Governador Vladares, para falar sobre a atividade. Ronisson Piero conversa ao vivasso aqui, né? Com a organizadora da iniciativa. Ô, Ronisson, é hora de falar da economia, Ronisson! É isso mesmo, Enico. Mais uma vez, uma ótima tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Ao meu lado está Amanda Ferrari, organizadora da iniciativa em que estudantes profissionais e entusiastas da área discutem, Enico, questões econômicas mais relevantes do nosso cenário atual. Amanda, uma ótima tarde, professor. Obrigado por conversar conosco. Vou começar perguntando para você, Amanda. O que é a nona semana de economia promovida pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF? E quais serão os temas abordados? Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, a semana de economia é um evento que já acontece há muitos anos na nossa universidade e ela tem sempre o papel de trazer temas relevantes para serem discutidos com a comunidade e com a universidade, os nossos alunos, em diversas áreas. E, especialmente esse ano, a ideia é discutir temas atuais dos desafios para a economia diante das mudanças atuais do século XXI. Então, diversos temas serão abordados, como mudanças climáticas, meio ambiente, empreendedorismo, também questões locais aqui de governador Valadares. Então, vamos discutir temas pertinentes ao desenvolvimento econômico de Valadares e vários temas relevantes para a economia atualmente. Por falar, então, nos temas, vamos falar da programação. A programação começa hoje às sete horas, com a abertura de uma mesa redonda, na verdade. Além disso, o evento reúne um time de pesquisadores, entre eles Fernando Holanda Barbosa, mentor de vários ministros da Fazenda e também de presidentes do Banco Central. Fala um pouco para a gente a respeito. Isso mesmo. Hoje a gente tem uma mesa redonda que vai discutir a macroeconomia e contamos com a presença não só dos nossos professores e pesquisadores aqui da universidade, mas também do professor Fernando Holanda Barbosa, que é um nome muito importante da economia nacional. Um professor que está aí em atividade, publicando e sendo mentor, como você mencionou, há muitos anos, trabalhou no governo do Itamar Franco, como secretário, e é um professor atuante em pesquisa na área, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e veio prestigiar o nosso evento e falar um pouco para os nossos alunos e para todos que participaram. Além do dia 26, que é hoje a abertura, o que está programado para os dias 27, 28 e 29 de novembro, nessa Semana da Economia? Então, hoje nós temos o credenciamento e a abertura, a partir das 18 horas, e, a partir de amanhã, durante todo o dia, várias mesas, eventos, palestras e minicursos ocorrerão ao longo da semana, com presença de profissionais locais, então, professores aqui de Governador Valadares, pesquisadores aqui de Governador Valadares, também empresários de Governador Valadares e profissionais especializados de fora que estão vindo para discutir com a gente. Então, amanhã, a partir das 8 da manhã até as 19, o último evento da noite, e, quinta e sexta-feira, continuamos a programação. Na sexta, a gente tem também um torneio realizado junto aos nossos alunos para discutirmos, junto com os alunos, a economia e os temas importantes da economia. Então, na sexta-feira, a gente finaliza com um torneio, uma disputa bastante divertida e animada com os alunos do curso. Além de abordar questões ligadas ao contexto valadarense, o evento também traz desafios sobre a sustentabilidade. Não é verdade? Isso mesmo. Um dos temas que a gente colocou como fundamental para esse ano é a discussão sobre meio ambiente, sustentabilidade e todas essas mudanças climáticas que nós estamos enfrentando. Então, a gente também vai discutir isso na quinta-feira em uma mesa especial com professores também especializados no tema. Nós vamos discutir isso em uma perspectiva de qual é a participação da economia e como a economia deve discutir o problema para o futuro e para pensar num mundo mais ambientalmente equilibrado. Então, para a gente encerrar, por qual canal o pessoal de casa pode se inscrever? Vocês podem se inscrever pelo site da Semana de Economia. Lá vai ter o link de inscrição e todas as informações com o local, que é o fjf.br barra semeco. E lá vocês encontram todas as informações pertinentes. A gente convida toda a comunidade de governador Valadares a participar do nosso evento, que vai ser um excelente espaço de debate sobre a economia. Obrigado, Amanda, pela sua participação aqui do Balanço Geral. Para quem está em casa, então, para se inscrever, o link está aparecendo embaixo na tela. E o endereço para todo esse evento é na rua 7 de setembro, número 300, próximo ao GV Shopping. Nico, eu volto com você. Ô, Rônio, eu quero te agradecer, agradecer a nossa entrevistada por estar com a gente aqui. E aí, vou deixar, não é para você debater com ela, não, mas só passa para ela um sentimento desse apresentador. Tem horas que eu fico meio frustrado com a economia, que eu não sei até hoje o que que todo mês chega conta na casa da gente. Rônio Nelson, manda ela preparar uma palestra sobre isso, Rônio Nelson. Diga não às contas. Um abraço, Rônio Nelson. Tamo junto. É o Rônio, você está lá pensando. É, não é isso, Lamonier. Todo mês chega conta, na sua casa chega. Ó, chegou ontem. Uma vez a Dani preparou uma pauta para mim aqui, ó, com a central distribuidora de energia elétrica de Minas Gerais, porque na minha casa sempre ficam duas contas, as duas sem vencer. Nem vencer uma, a outra já chega. Vai, entendeu? Imagina.